Fala galera, Garcia aqui trazendo para vocês hoje mais um vídeo galera, um vídeo delícia meu irmão Um vídeo para aquela galera que curte sanguinolência, tá ligado? Curte Berserk, velho, Berserk, caraca velho, na moral, o jogo tá ficando muito fo... Nossa velho, eu vou dar play aqui, eu vou mutar, vocês veem, tinha lá um videozinho aqui assim, um videozinho assim, um videozinho assado Eu achei esse vídeo aqui e tipo, cara, eu não vou nem falar nada, eu vou dar play aqui, deixa vocês verem aí, depois eu comento por cima Grifisがしたように,食いちぎれば,突き刺せ 生贄だ、お前は全てを失うべきだ やめろー! 大剣、ドラゴン殺しで、ぶった切る、叩き潰す ぶった切る、叩き潰す 残骸アクション 物語が進むにつれ、より過激に、パワフルに 奴が来る 圧倒的破壊力で、戦場を蹂躙 さらに、陣地を超えた者たちも enjoy and exciting! 戦え! 己の心臓が止まる時まで 人間など、ドルに足らない存在だ 愚かな 壮大かつ重複 ベルセルクのストーリーを 劇場版3部作の映像に加え 3Dモデルによる迫力のシーンで再現 原作ファンに人気の黄金時代編から ミレニアムファルコン編終盤まで 主人公ガッツの戦いを、圧巻のボリュームで徹底体験 フラッツだけじゃない 多体なキャラクターが操作可能 行くぞ 手加減はしない 行くぞ フラッツだけ 見せてやるよ ストレイト フラッツ 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 聖霊と心を一つに 行きます 四方の神 四方の神 頼みます、聖霊さんたち 聖霊さんたち 来て これは夢か幻か 無限色モードで搭載 もがき挑み、足掻く 終わりなく戦いに立ち向かえ Além disso, encapsulados de coragem e equipamentos como os equipamentos, e a sua capacitação e equipamento de equipamentos, a Colossal-mode de Lerit, a capacitação de coragem de coragem aos elementários, Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Legendas por TIAGO ANDERSON